E em Poços de Caldas, competidores de 14 países participam da etapa final do Campeonato Brasileiro de Parapente na rampa de voo livre de Poços de Caldas. Está acontecendo em Poços a segunda e última etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente. A competição é promovida pelo Clube de Voo Livre da cidade, com chancela da Confederação Brasileira. Participam mais de 120 atletas de 14 países. A gente tem aqui cerca de 20 a 30 pilotos estrangeiros. Esse evento também funciona como a pré-Copa do Mundo de Parapente, que acontece semana que vem em Andradas. Então o pessoal vem para tentar tirar esse título dos brasileiros. Seriam sete dias de competição, mas devido à chuva, três provas foram canceladas. Hoje o tempo abriu e os pilotos têm de percorrer um trajeto de 60 quilômetros, saindo daqui de Poços com pontos de checagem em Cabo Verde, Botelhos e Palmeiral, até o pouso na Fazenda do Aleixo. Infelizmente a condição não está muito boa. A gente pegou uma semana meio ruim de voo. A gente teve uma prova boa, outra mais ou menos, e entrou uma frente fria que deu alguns dias de chuva nessa semana. Então, a condição está um pouquinho em loteria ainda. A gente espera que esses dois últimos dias a gente consiga uma condição melhor, que a gente consiga fazer essas duas últimas provas de competição um pouquinho mais acirrada, que a gente consiga fazer uma corrida mais legal aí no final. A Poços Caldense Marcela foi quarta colocada no Mundial Feminino, na Macedônia, e em 2018 se tornou recordista mundial em distância, quando percorreu 411 quilômetros no Sertão Brasileiro, do Ceará ao Piauí, em um percurso de quase 10 horas. Ela tem dicas de como superar as adversidades climáticas. Acho que tem que ter paciência, né, porque às vezes a condição climática fica muito fraca, então você não pode ter desespero de querer acelerar e ir rápido. Então acho que paciência é a palavra aí dessa competição. Já o Luiz Gustavo detém o recorde de distância da Rampa de Poços, 220 quilômetros. O feito foi alcançado em 2017, em um trajeto de mais de seis horas até chegar em Olímpia, interior de São Paulo. Ele participou da primeira etapa do Campeonato Brasileiro deste ano, em Governador Valadares. A etapa de Valadares foi bom porque a gente conseguiu voar praticamente todos os dias. Praticamente não voamos todos os dias, tivemos 100% de aproveitamento. Deu um azar, né, aqui, infelizmente, porque eles marcam o campeonato com um ano de antecedência. E é sorte. Se tivesse seco o tempo, não tivesse chovido, seria lindo. A gente ia ter as sete provas aqui também. Mas hoje vai ter uma prova e amanhã a gente acredita que vai ter outra. Vai ser legal, vai ter quatro provas de sete e ainda vai estar bom. Vai estar na média. A Shawin mora em Tucumã, na Argentina, e veio a Poços especificamente para o campeonato. Ela enfrenta alguns desafios, pois voar no Brasil exige um estilo diferente de pilotagem. As condições no Brasil são diferentes, são bem melhores, eu acho. E tem muitas decolagens ótimas, tem decolagens com grama, grande, tem espaço. E a gente é muito cálida, é muito amistosa. Então, nós gostamos muito de vir aqui a voar no Brasil. Os juízes estão de olho nos pilotos, já que a competição soma pontos para a prova internacional pré-mundial. É uma competição de corrida. Então, durante a corrida, a gente avalia quanto tempo o piloto demorou para fazer o circuito e quais pilotos puxaram a prova mais tempo. É muito parecida com a dinâmica da prova de ciclismo. Obrigado.